E continuando a nossa série sobre a viagem pela Tailândia, saímos de Kopipi e vamos descer em Kotal. Num roteiro bem relax de 4 dias, vamos falar sobre onde nos acedamos, mostrar o passeio por Konanwa, a noite de Sairi e, claro, dicas de onde comer. E se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve e deixa teu like. Bora lá? Hora de cruzar até a costa leste, onde ficam Kossamui, Kopangã e Kotal. Em 2008, fomos de ônibus até Donsac, local que parte o ferry até Kossamui. Ao todo, 8 horas de viagem. Já dessa vez, optamos por um voo de 45 minutinhos entre Krabi e Kossamui, a única dessas 3 ilhas que tem aeroporto. E aí, o seguinte, pra não corrermos nenhum risco de perder o ferry, reservamos a primeira noite em Kossamui e só na manhã seguinte fomos pra Kotal. O aeroporto é uma atração por si só, pequeninho, com boa parte do céu aberto, cheio de plantas e com uma estrutura que lembra bangalôs. Quem chega por ele já vai sentindo o clima da cidade. Pra essa estadia curta, escolhemos o hotel Nora Lakeville, na praia de Shaowang, só 10 minutos distante do aeroporto. Um hotel mais pra dormir, mas fica bem localizado e tem quartos bem confortáveis. Na manhã seguinte, só tivemos tempo pra um café. Ainda era bem cedo quando o shuttle nos buscou e levou até o pierre, de onde sai o ferry com destino a Kotal. Uma viagem de mais ou menos umas 2 horas. As passagens a gente comprou na noite anterior, na agência ao lado do hotel. E esse é um detalhe bem interessante sobre a Tailândia. É super simples de comprar passagens internas, tanto de ônibus como de ferry e até mesmo de avião. É organizado e é confiável. Mesmo sendo pequena, a ilha de Kotal tem várias praias. Algumas são de propriedade privada. Preferimos ficar hospedados em Sairi, praia principal de Kotal, no hotel Sairi Cottage. Reservamos uma cabana pelo Agoda e só lá fomos descobrir que ela ficava na parte de trás do terreno. Alguns minutos distante da praia. Kotal é destino certo dos mergulhadores. E o hotel também oferece cursos de mergulho. Voltando à história, do pierre pegamos um táxi. Na real, era uma caçamba de uma caminhonete. Feito o check-in, fomos almoçar no restaurante Sutil. E aí sim, de barriga cheia, fomos curtir a praia. A praia de Sairi fica posicionada de frente pro pôr do sol. É simplesmente imperdível. Depois saímos à procura do Lotus Bar, que fica junto desse coqueiro cinematográfico. A ideia era repetir essa foto aí, que fizemos em 2008. E aí, pra não perder o costume, curtir o entardecer acompanhado de uma Shang Beer. Sem um restaurante pré-definido pra janta, passeamos pela rua que vai custeando à beira da praia, até escolhermos o restaurante The Flower. Bem, na verdade, a comida não era nada de especial, mas valeu pelo lugar. Um ponto negativo do nosso hotel era não servir café da manhã. Nosso primeiro café em Kotal foi no restaurante Sairi Sairi, que tinha um cardápio bem americanizado. Mas isso vira um detalhe quando o dia é de visita ao cartão postal de Kotal, a famosa Konanyuan. A ilha fica em frente a Sairi e tem diversas opções de taxi boat saindo direto da beira da praia. Como preço é tabelado, escolhemos Longtail com um barqueiro mais simpático. E pior que isso virou um critério interessante, porque o valor de 200 bar por pessoa já inclui a volta. E a volta é agendada durante a ida, tudo de boca. Quem garante que ele realmente iria nos buscar? O Konanyuan é composta por três ilhotas conectadas por uma faixa de areia. O local mais concorrido é o viewpoint, perfeito para admirar a vista e tirar umas fotinhos. A subida até lá até que não é longa, mas no final rola aquela filhinha, garantindo que as selfies só tenham a ilha como fundo. Música Curtimos a ilha até as quatro da tarde, hora que agendamos a volta com um taxi boat. A grande vantagem em escolher um hotel com piscina é se atirar nela na volta da praia. E aí sim, encontramos o restaurante daquele jeito que gostamos. Bem simples, bem tradicional, bem baratinho e bem saboroso. Bem alimentados, estávamos prontos para curtir a noite. Chegamos na praia, a galera estava toda se pintando com tinta neon. Entramos na brincadeira e no fim alguém levou a pior, né? Aqui, resolvemos testar a já conhecida sorte em jogos da Kaká. Investimos sem bar e no final, levamos o caneco. Ou melhor, o famoso Baldino. No retorno para o hotel, a gente sempre passava em frente a essa barraquinha de crepes. E o atendente sempre nos chamava, super sorridente. Hoje, ele merecia uma chance. O terceiro dia seria o da volta para Koh Samui. Mas acabamos remarcando a data de volta do ferry e reservamos mais uma diária. No mesmo hotel, só que dessa vez num bangalô de frente para a praia. Ainda tinha muita praia para conhecer em Kotal, mas preferimos relaxar. Ficar só em frente ao bangalô, sem nenhuma programação. E Copipi é a ilha dos felinos. Em Kotal, os cachorros são quem dominam. Nossos vizinhos de bangalô, os holandeses Harold e Belinda. Eram tão gente boa que acabamos jantando juntos. Provamos a famosa sopa Tom Nha. Terminamos a noite em uma sorveteria caseira, que ficava junto ao hotel. E na nossa despedida, fica a sensação de que estamos deixando um dos locais que mais curtimos na Tailândia. Rivalizando com Copipi. Um super destino para quem curte o roteiro desacelerado descansando em praias paradisíacas e sem tanta agitação. A nossa próxima parada é Koh Samui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, não esquece de dar teu like e te inscrever no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!